E aí pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tudo bem? Com a graça de Deus! Aqui é o Antônio, do canal Antônio Cândido Aquarius Brasil Continuando o vídeo 1, que você não viu ainda, que é a desmontagem desse aquário para a montagem desse outro aquário Eu peço para que você assista o vídeo primeiro, depois você volta aqui e assista esse Porque aqui eu vou passar dicas de como você fazer a desmontagem do seu aquário sem submeter os seus peixes a estresse desnecessários É galera, então, like no vídeo, se você não for inscrito em nosso canal, já se inscreva aí Deixa aqui o seu comentário falando de onde vocês são Que eu gosto muito de saber, e aqui o aquário está bem turvo, está vendo? Bem turvo mesmo Porque a gente já remexeu nele bastante E está na hora Para a gente dar uma vida nova para ele Vamos retirar todas as plantas Vou tirar as plantas, tirar o restante Das rochas que estavam aqui nesse aquário É bem tranquilo Mas a gente tem que fazer com muita calma Para que a coisa ande conforme a gente deseja Sempre com muita calma, muita paciência E por que eu não vou reaproveitar esse substrato Eu vou dar uma dica de como Quem ficar até o final Vai ver Como recondicionar esse substrato Tirar aqui Tirar essa tampa também Vou puxar aqui para cá Colocar a luminária aqui para cima E eu vou puxar essa tampa aqui Que é uma tampa de acrílico É E aqui Está tudo desligado O aquecedor com termostato Também Agora Não Aqui Deixa eu ver qual que é o fio dele aqui Está ligado ali Olha na outra Está vendo Eu vou desligar ele aqui Pronto Porque se eu não desligar O aquecedor com termostato Vai Queimar E aí Pode também Ter risco de choque elétrico E agora é muito simples Galera Olha o que eu vou ter que fazer aqui Vou colocar vocês aqui Para vocês verem Ó A famosa mangueira A gente vai Fazer aqui ó Um procedimento Que é Fundamental Para a gente retirar Todo o substrato Sem precisar usar Uma canequinha E o procedimento é esse ó Ó Tá vendo E a gente vai sugando Todo O castalho Ó Vai sugar Muita água Também Mas a gente vai Estudar A maior parte Do castalho Aqui Desse Aquário E aí nós vamos Fazendo aqui ó Com bastante Calma O balde Já encheu Aqui Agora eu vou jogar Essa água Fora E pegar mais Um balde vazio Olha o tanto Que eu já tirei Ó E não tirei tanta água Assim hein Vou pegar mais um balde Lá Esvaziar isso Um pouco Olha o balde Como tá cheio Tá vendo E olha aqui O tanto de Rascalho Que eu já retirei Ó o tanto de substrato Que eu tirei Né Vamos tirar o restante Olha aqui Olha isso Ó Tirar essa pedra Daqui Até que eu tô conseguindo Tirar bastante Cascada E pouca água Ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Tchau. Cansa em galera Olha isso Olha o tanto 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 Olha o tanto